Voltamos então para o terceiro bloco aqui do Mais Saúde. Hoje a gente está falando sobre odontologia preventiva. Falamos aí da criançada, dos adultos e agora da terceira idade. Doutor, muitos adultos, pessoal, aí da terceira idade, eles fazem o uso da prótese dentária. Existem, devem existir alguns cuidados especiais na hora de limpar essa prótese, a famosa dentadura? Sim, existe e deve ser feito. Existem hoje muitos produtos no mercado, escovas especiais para se limpar as próteses, que a gente encontra em farmácias, em mercados, e tem até hoje em dia algumas pastilhas enfervescentes, onde a gente coloca no copo com a dentadura ali dentro, a prótese, deixa aquilo agir por um minuto, um minuto e pouco, isso ajuda a limpar. A única coisa que eu passaria aos telespectadores é evitar, por favor, de limpar a prótese com escovas de cerdas duras. Essa é uma ideia errônea. Então, o idoso pega a prótese dele e usa uma escova de aço, uma coisa assim, que vai limpar mais. É ao contrário, tem que ser escova macia. Quanto mais dura, mais você vai criar ranhuras nessa prótese, e são nessas ranhuras que o alimento vai se aderir. Muito bem. Chegou uma pergunta aqui para a gente, é da Regina, do centro da cidade. Ela quer saber, um abraço para você, Regina, obrigada de ter ligado. Ela quer saber se existe um prazo ideal para trocar a dentadura por outra, por uma nova? Sim. Em média, hoje, a gente troca próteses, dentaduras, próteses, pontes, chamadas pontes móveis, têm uma vida média de 6 a 7 anos. Por que, Regina? Porque os dentes da prótese, da dentadura ou da ponte, os dentes, no fato de você falar, se alimentar durante esse tempo, eles vão se desgastando e os dentes acabam não tendo tanta função como teriam no início, quando você colocou essa prótese. Então, a vida média de uma prótese, hoje, a gente pode colocar entre 6, no máximo 7 anos, deve ser trocada. Outra coisa, agora, alguns idosos têm certos tipos de doenças, como, por exemplo, a diabetes. Quem tem diabetes tem que ter um cuidado redobrado? Quais são as consequências bucais para quem tem essa doença? Sim. A diabetes, hoje, a gente chama do mal do século, ela é uma doença terrível, porque ela é uma doença silenciosa. Quem tem diabetes sabe disso, que muitas vezes a gente descobre fazendo outros exames. E na parte bucal, não é diferente. A parte bucal, onde a diabetes vai mais prejudicar, seria na parte gengival. Então, a pessoa que tem constantes sangramentos gengivais, não escovar o dente ou não se alimentar, já é um sinal clássico, não de diabetes, mas que alguma coisa está errada. Deve-se procurar um profissional para fazer um exame mais aprofundado. E os últimos exames sobre diabetes e cavidade bucal, dizem, mostram para a gente, que a própria condição bucal, a margem bucal, ela piora o diabetes do paciente. Então, deve-se tomar bastante cuidado, hoje em dia, quanto a isso. Uma outra doença muito preocupante também, que é o próprio câncer bucal. A gente não ouve falar muito dele. Tem que prestar atenção em tudo? Tem que prestar atenção em tudo. Agora, no final do mês de março, abril, o Ministério da Saúde lança a campanha nacional de prevenção de câncer bucal. E é um problema muito frequente no Brasil, as pessoas não têm ideia disso, só para você ter uma ideia. Por ano, são descobertos 14 mil novos casos de câncer bucal no Brasil, sendo que 4 mil desses viram a óbito. Isso é estatístico, está lá, dado do Ministério da Saúde. Então, e é uma doença também silenciosa, que a gente só descobre, geralmente, em fase terminal. Então, a parte preventiva do câncer bucal seria o seguinte. Pessoas que ficam muito tempo expostas ao sol, principalmente a parte de lábio. Pessoas que fazem uso contínuo de álcool. Pessoas que fumam são pacientes que têm uma grande predisposição a ter câncer bucal. Então, quanto antes procurar, uma vez para o Urano, por exemplo, o serviço público está aí para ser usado, os dentistas estão capacitados para fazer esse exame preventivo. Qualquer feridinha na boca, qualquer mancha esquisita por mais de 15 dias na boca, doendo ou não, deve-se procurar um dentista para fazer o exame. E os pacientes também, não somente que estão hospitalizados, mas dentro de casa, quantas famílias tem um idoso acamado. Tem que prestar atenção nele também, com relação a isso. É, sim. Hoje em dia a gente tem atendimentos home care e temos até leis estaduais já exigindo, obrigando dentistas dentro de UTI, sem hospitais. que é uma população, um nicho da população que ninguém pensa. O idoso, o próprio adulto, criança, acamada em UTI, eles cuidam de toda a parte da medicina e esquecem da parte bucal, que é um grande fator de infecção ali naquele meio. Com certeza. Então, cuidar dessa parte com o dentista em hospitais é muito importante. Ok. E para finalizar esse bloco, chegou mais uma pergunta para a gente, é da Flávia, também lá do centro da cidade. Obrigada por ter ligado. Ela quer saber, doutor, se as pastas de dentes que prometem deixar os dentes brancos, se elas realmente funcionam. Olha, Flávia... Tem muita promessa hoje em dia, né? Sim, você tem que sempre ter em mente o seguinte, o lobby das grandes empresas comerciais é muito intenso. Então, eu não vou dizer que as cremes dentais que prometem clarear o dente não funcionem, eles têm o seu grau de eficácia. Porém, esses cremes dentais que utilizam dessas promessas, eles são muito abrasivos. Então, talvez, para o seu tipo de boca, para o seu tipo de dente, não seja o mais ideal. Então, eu volto a repetir, sempre consultar um profissional dentista para saber se o tipo de creme dental que você está usando é o mais indicado. Ora, se você faz uso de muito café, chá, é fumante durante o dia, eu posso te garantir que nenhum creme dental vai fazer milagre. Refrigerante também, né? Refrigerante também, principalmente. Ok, muito bem. Agora a gente vai para mais intervalo, voltamos daqui a pouquinho para fazer o fechamento do Mais Saúde de hoje. Até já!